A verdade é uma palavra para os telespositores, quando eu entro o dia de lhe internação da mulher. Estava passando a sua palavra, mas foi tão ouvido, tem coisas na data. Eu queria falar com a gente hoje no Rio, no dia de lhe internação da mulher. Hoje começou a estudar com o estrago, mas foi um estrago em Brasil. Em 1903, isso aconteceu com a gente na marca, segundo a companheira, isso aconteceu com a gente na nossa cidade. Aí, se esse dia, eu vou dar um dia, eu venho lá, um pouquinho a gente escolheu o outro de uma voz. é uma referência hoje de março de 1887. Na plena revolução industrial, como eu falo, eu deixo nos dados pretos. A revolução industrial tem um apetite positivo, a produção de amostas da aula, muita novidade, muita máquina, inclusive, mas tem um aspecto ruim que foi praticamente uma abacção do reto de drogas, principalmente para as suas esposas e seus filhos. Aí começa já uma questão interessante que vai dedicar bem para a nossa problemática de drogas hoje. Há uma desentruração do padrão mundial ali. Nós sentimos que ele não informe a aquele, a aquela missão, eu quero com certeza, tal. Lembra de padre trabalhava ali em casa, ele produzia o trabalho, como os meus filhos, os meus filhos participavam, a sua esposa, a paga que ela vem quebrar, então todo mundo vai para o dia inteiro, mas paga, vem para casa, vem para dormir. Mas o que aconteceu naquele ano foi que as mulheres fizeram crescer por melhoria de quantos foram estomadas. Elas trabalhavam de 14 a 36 horas por dia, e elas identificaram que a gente se recargonaram de 12, 12 horas, 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 e os outros amados que elas ganhavam menos de 13 horas. E o tosso da fábrica não gostou da atitude, mandou que se fechasse as portas e com o fogo, e todas as 129 mulheres não queiram queimadas naquele dia um dia de paz. Então, tem as vezes há 100 mil anos, que é dentro da casa, é o que eu vou falar. É um momento muito importante, tipo, eu não disse o tempo, mas é muito forte para o Ritual de Semanao, que nós não tocamos a bolsa da vida, a vida, a porza... Então, eu lembro de não ter certeza a história de me lembrar que ela falta um pouquinho de vida, da ciência dos Estados Unidos em São Paulo, que a União Europei está presencial, está mostrando os nomes que eu posso falar sobre o que eles tiveram, assim, onde nós até encaixamos. Então, se eu não fizeram isso para evitar, o caso de a luz da nossa oportunidade, ou se não, não é dessa solução de refeições. Mas é dito que elas conseguiram provocar a voz por nosso mesmo objeto como se possuir, Então, vou colocar um paciência para eu lembrar do que essa data passou desapercebida, as pessoas sem fazer testas, mas até o que acontece, a gente imagina que é mostrada, a gente está com a lei, é uma problemática muito grande de quem nós estamos falando aqui, vocês falam pela criatinha do homem, existe uma problemática do fascismo, tudo muito grande, muito do caos que nós temos hoje, a gente faz isso, só que essa falta é uma, não sei se é uma defesa nessas ordens. Então, o problema não é hoje, porque o fascismo não é coisa só do homem, é coisa das mulheres também. A mulher que resgatou o fascismo, então é a mãe educando os dedos em casa que tem todos os padrões fascistas. Então, é um problema cultural de toda a sociedade. É claro que as mulheres são mais críticas desta cultura, deste meio concebido. Mas é a mãe, principalmente, que produz os dedos de casa, da divisão das paredes domésticas. É a mãe que impede o filho de lavar a louça, e a filha tem que fazer, a mãe vai ter que fazer tudo isso. Por isso, a filha é a culpa da proteção. E vocês até porque tem os lados da moeta, da montanha, do lado da mulher subjugada. Então, ela não quer, de repente, para a própria filha, esse tipo de coisa. E, de repente, ela acaba poliando para a filha. É verdadeiro que antigamente, né, algumas das famílias eram menores, né, eram as famílias de 7, 8, 9, e eu vim de uma família que tem, né, que tem, ela vai ter 13 de isso, porque ela não tem 12. Então, assim, a mulher fala com os filhos, pra mim, diz, não seja aqui, não seja, mas é que ela, é uma colocando na cabeça também o que eu ia de ter isso. Pro menino, tudo pode, de repente, pra menina, não, porque ela não tinha pra viver o que ela, né, então ela quer, às vezes, poupar em cima de uma situação que tinha lá, não sei lá, isso acaba criando uma, de uma partida, uma estrutura dessa pessoa, e ela é um espírito, sabe, não sei se você tem.